B.J. William Santos Carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, entrou do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quarto Bairamos, eu sinto a folha do meu abraço De lado, de quarto É tu deixando e vai te dar naquele piato Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, entrou do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quarto Bairamos, eu sinto a folha do meu abraço De lado, de quarto É tu deixando e vai te dar naquele piato B.J. William Santos O top B.J. da galera Preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu relato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Hoje foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, entrou do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quarto Bairamos, eu sinto a folha do meu abraço De lado, de quarto É tu deixando e vai te dar naquele piato Beijos e amassos Beijos e abraços Carícias e amassos Hoje foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, entrou do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quarto Bairamos, eu sinto a folha do meu abraço Gelado, gelado, gelado É tu deixando e vai te dar naquele piato Já é sucesso Aquele cara que correu atrás Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Já é sucesso Aquele que acredita é capaz Já é sucesso Aquele que não olha mais pra trair Já é sucesso Aquele que acredita é capaz Já é sucesso Aquele que acredita é capaz Já é sucesso Abre tu DJ William Santos Você pode até copiar Mas igual? Jamais!